Alô família rosas de ouro, chegou a hora meu povo, agora é com a gente. Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos. Vou apostar na emoção do povo, grande jogada que me faz feliz. Na rozeiro, samba, vale ouro, a Brasilândia é minha raiz. Vou apostar na emoção do povo, grande jogada que me faz feliz. Na rozeiro, samba, vale ouro, a Brasilândia é minha raiz. Acertei na mosca, o meu ovo é você. Preste atenção e adivinhe se puder, é, que é. Pode mudar seu destino, a vida é um eterno sonhar. Tira a boleta, pede a carta na mesa, a sorte abraça quem acreditar. Soltar as peças, quebrar a cabeça, preto no branco no meu tabuleiro. Acende a chama, duelos em cena, o pódio eterniza o mundo. Oi, eu quero, quero te seduzir, dama da ilusão. Arriscar na poesia, jogar com maestria, ser um novo campeão. Oi, eu quero, quero te seduzir, dama da ilusão. Arriscar na poesia, jogar com maestria, ser um novo campeão. Criança, fazendo festa nas ruas, lembrança que o tempo não apagou. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a nova era virtual, o movimento é digital. Sou dono da sorte, ganhei no amor, jogo da vida, um vencedor laraiá. Identidade é um norte pra vencer, dia azul e moda junto com você. A sirene, provoca o brilho no meu olhar. Minha cartada é a força pra lutar, vou apostar na emoção do povo. Grande jogada que me faz feliz, a Roseira, a Roseira, a Roseira, a Roseira, a Roseira, a Brasilândia é minha raiz. Vou apostar na emoção do povo, grande jogada que me faz feliz, a Roseira, a Roseira, a Roseira, a Roseira, a Brasilândia é minha raiz. Acertei, acertei na moca, o meu alvo é você. É você, é você. Preste atenção e adivinhe se puder, o que é que é. Pode mudar, pode mudar seu destino. A vida é um eterno sonhar. Tira a boleta, pede a carta na mesa, a sócia abraça quem acreditar. Juntar as peças, quebrar a cabeça, preto no branco, o meu tabuleiro. Acende a chama, duelo sem cena, pode o eternizar o joelho. Oi, eu quero, quero te seduzir, dama da ilusão. A buscar na poesia, jogar com maestria, ser um novo campeão. Oi, eu quero, quero te seduzir, dama da ilusão. A buscar na poesia, jogar com maestria, ser um novo campeão. Crianças fazendo festa nas ruas, lembranças que o tempo não apagou. Seja bem-vindo à nova era virtual, um movimento é digital. Sou dono da sorte, ganhei no amor, jogo da vida, um vencedor laraia. Minha cidade é o norte pra vencer, dia azul e vossa junto com você. A sirene, provoca o brilho no meu olhar. Minha cagada, é a força pra lutar. Vou apostar na emoção do povo, grande jogada que me faz feliz. Amadeiro, chapa, valeu. A Brasilândia é minha raiz. Vou apostar na emoção do povo, grande jogada que me faz feliz. Amadeiro, chapa, valeu. A Brasilândia é minha raiz. 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 A Brasilândia é minha raiz.